A nossa equipe pegou a estrada e desembarca aqui no norte do Rio Grande do Sul para mostrar mais uma edição da Expo Direto de Nome Toque. Essa feira que reúne mais de 70 países, mais de 400 expositores e reúne um montante de mais de 2 bilhões de reais na economia da região. E a UFSM participa desta 17ª edição da Expo Direto e a gente mostra tudo pra você. Legenda Adriana Zanotto A gente volta a falar aqui da Expo Direto na cidade de Nome Toque e agora a gente está acompanhando a visita do nosso reitor Paulo Burman aqui no estande da UFSM. Tudo bem, professor Burman? Bom dia, tudo bem. Apesar da chuva, estamos conseguindo cumprir toda a agenda aqui na Expo Direto de 2016. Professor, como é que é fazer essa visita aqui e ver a UFSM mostrando aí seu trabalho, seu projeto pro mundo, né? Porque essa é uma feira de projeção aí em toda a América Latina, enfim, uma das maiores feiras do país. É impressionante ver como a universidade se insere num espaço como esse, seja através dos projetos que ela traz pra cá, e seja através dos mais diferentes ex-alunos que nós encontramos na nossa universidade, hoje responsáveis por setores do setor produtivo do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, que fazem uma referência extremamente elogiosa e, sobretudo, orgulhosa de terem pertencido a Universidade Federal de Santa Maria e, mais ainda, de continuarem com parcerias com a universidade, com determinados setores, particularmente das ciências agrárias, que é o foco desta exposição que nós temos aqui. Então, é gratificante, né? Esse retorno a gente precisa dar para os nossos servidores, os nossos estudantes, como a universidade estabelece os seus padrões de interação com a comunidade. E aí, professor, vocês passearam aqui pelo parque da Expo Direto durante toda a manhã, tiveram algumas reuniões, tem alguma novidade que a gente possa adiantar e para o pessoal que está participando da feira com a UFSM e os empresários ou até mesmo os pesquisadores que se encontram aqui? Muita tecnologia, né? Muita tecnologia que é desenvolvida dentro da universidade. A pesquisa se fortalece a partir do momento em que ela se viabiliza na prática. Esta é a relação de ensino, pesquisa e extensão verdadeiramente demonstrada na prática, seja com os grandes produtores, com as grandes companhias, com as grandes indústrias, seja com as empresas que foram incubadas, inclusive, dentro da universidade, hoje estabelecida, seja com agricultura familiar, seja com vários setores que envolvem a produção e que têm no setor produtivo o seu foco de ação. Olha, nada mais, nada menos do que 30% do PIB hoje do país provém do setor produtivo e a universidade estar fortemente inserida nisso é altamente positivo. É a contribuição também que a universidade oferece para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul e do país. Obrigada, professor, então. Bem, bom dia, uma boa feira a vocês, uma boa Expo Direto a todos. A gente segue, então, aqui na cobertura da Expo Direto, na cidade de Não Me Toque. Ana Kelly Rubim, para a TV Campus.